Um programa de saúde lançado hoje na rede pública de Porto Alegre marcou o dia mundial do AVC na capital gaúcha O objetivo é reduzir pela metade o número de casos de acidente vascular cerebral popularmente conhecido como derrame Quem vê o selito assim, nem imagina que ele já teve um AVC O aposentado não fazia exames de rotina e não sabia da pressão alta Acordei de madrugada, seis horas, com uma sudorese E os sintomas estavam chegando duplo, o equilíbrio estava complicado Ele percebeu os sintomas e conseguiu chegar ao hospital em uma hora A agilidade reduziu as sequelas e o susto provocou mudanças na rotina A alimentação, caminhada, faço caminhada Uma em cada quatro pessoas deve sofrer um derrame em algum momento da vida E assim como o selito, 80% dos pacientes apresentam alterações prévias de saúde Os principais fatores de risco são hipertensão, obesidade, diabetes, colesterol alto, sedentarismo, alimentação inadequada, estresse, depressão, tabagismo e consumo de álcool A Organização Mundial de AVC lançou nesta quinta-feira uma iniciativa inédita no mundo Que vai acompanhar pacientes com médio risco para AVC Liderado pelo Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde e Prefeitura de Porto Alegre O programa será implementado em unidades básicas de saúde aqui da capital gaúcha Com isso, com esse projeto a gente consiga reduzir pela metade o número de casos de AVC Cerca de mil pacientes serão acompanhados ao longo de três anos, divididos em quatro grupos Um receberá medicação para colesterol e hipertensão Outro apenas orientação para mudança de hábitos O terceiro terá os dois atendimentos E o quarto seguirá o protocolo atual nos postos de saúde A ideia é expandir o projeto para outros estados e países a partir do ano que vem